Para quem não sabe, este amigo, na sexta-feira que vem, vai-se embora de vez para Portugal! Quantos anos é que estiveste aqui, fizeste parte deste centro e ajudaste aqui? Três anos. Três anos. Foi três anos a aturar esta gente toda que não é fácil. Diz lá a verdade agora. Vai-se embora, podes dizer tudo o que te apetece. Não, guardas boas recordações, de certeza, não é? Sim, eu estou sincero, levo pessoas que eu não tenho cá família. Então já estivei a trabalhar no centro desde 2008. Trabalhei quatro anos no centro português da Muster. Depois fui trabalhar para a tasca das concertinas de Inseliden. Depois fui trabalhar para Cusnac, Tom Riggi, que é no... Cantão Smith. Cantão Smith. Cantão Smith. Que é café-bisto no Oriopold. Ficou para a Copa. Olha, vou lá estar amanhã, podes fazer publicidade. Sim, sim, já agora também. Aproveitámos, vai lá estar o Lanjinha. Amanhã é amanhã. Sim, queres que vá também? Podes vir também. Não, porque eu não falo a Guazarento lá no Oriopold. Não, não digas mais. Não, não digas mais. Não, foi? Eu disse, que é para falar tudo o que eu quis. Não, mas ainda mais bom pro Júlio de Cara é minha. Então é meu Deus da caledinho. E vou para casa. E então depois, vim outra vez para a tasca das concertinas, aqui com este meu colega, eu sou esposa, e então depois a tasca das concertinas foi vendida, hoje já não existe, e vim para aqui, me chamaram para aqui já o ex-patrão daqui, que era o Ricardo, não sei se vocês conheceram. Era eu, era eu. Tudo bem bom para vocês, não, não volto mais. Mas tu és sozinho? Sou sozinho, não. Tens mulher ou não? Tenho, eu sou uma pessoa que o gajo vem com a mulher dos outros. E que eu já te venho falar com o gajo? Me presta lá. Ó tia, chegou a tua idade, o gajo é novo e faz cheio de dinheiro da Suíça. Ela veio aqui à Suíça especial para encontrar um velho rico. Olha uma raça, olha ali. Ela até brilha no escuro, olha para aquilo. Chegou a tua oportunidade. Mas ela tem dente. É que eu vejo ela tem dente. O chefe de fazer tudo o que eu queria. O que eu queria? Ó tia, eu peço desculpa. Aqui o lenvinho é bom, já que está tudo para frente. Pronto, já vi tudo bom a vocês. O que é isso? Ela é um corpo novo e pode me sentir. Venha cá, venha cá. Venha cá, senhora. Já dá um pouco bem que ela tem dente. Por isso é que eu cheguei para trás. Vocês não se esqueçam que o vosso amigo da Gina toca em casamento, não? Eu faço barato. Para vocês eu faço grátis. Deixa-me ver lá uma bebida assim. Olha ali. Oi? Não, não, não. A gente está tudo em paz. Estamos a brincar. É despedida de um amigo. Ele vai-se embora. A gente vai ficar com saudades dele. Até quando ele fica danado, deixando de pedir tanta coisa para as mesas, não é? Porque às vezes ficavas um bocado danado, não é? É sempre bom. Não, se formos a ver aí. E as pessoas, as pessoas até sabem quem são. Elas próprias sabem quem são. E sabem evitar proveitos. Quem anda a trabalhar, a trabalhar, a servir às mesas. Tipo, uma pessoa vai à mesa. Estão lá quatro pessoas. Elas sabem o que querem. Só que quem diz, tu estás a trabalhar, estás a ganhar. E vais lá e tornas a vir. Tornas a ir e tornas a vir. Podemos fazer um caminho só. Eu às vezes a rir e a rir. Mandava a piada. Está bom. Eu não ganho quilómetros. Está bom. Pronto. Porque se eu ganhasse o quilómetro, se calhar, não pedia uma coisa cada vez. Que era para não ganhar tanto. E então, havia outra pessoa, já mais compreensiva, não. E lá, o que é isso? E lá, rapaz, para baixo e para cima, para baixo e para cima. Eu às vezes, deixa lá, eu ganhei um quilómetro. Uma só tem que levar as coisas a vir. Mas, no fundo, no fundo, eu ficava chateado, não é? Mas eu aí já comecei. Já comecei às pessoas, como todos os meus colegas conhecem, sabem quem são as pessoas. E virrentes, não é? Porque quando o coisa é assim, o cliente tem sempre ressalto, está aí? Às vezes. Está aí, mas é aquele cliente que é compreensível, isso. Agora, aquele cliente que é torrão, ou seja, se calhar em casa, abaixa a bola porque a mulher nos deixa abusar. E então, depois, vem abusar. É, olha, eu pego, e eu sou assim. Por isso que me chamam no Zé Marraça. E eu nem o meu pai no carro. Sim. Olha, olha, mas tu é que está a ganhar o dinheiro, é que tu? Eu vou te explicar, é que eu sou lentejano, e os lentejanos não são muito amigos de trabalhar. E uma vez que eu estou a ganhar, e também não estou a ganhar o quilómetro, quanto mais tempo empatar, menos isto é o que estás a perceber. É isso. Espera aí, espera aí, espera aí. Estou a brincar, estou a brincar. Anda cá, porra. Olha, agora vou convidar aqui os teus colegas, só para ficar gravado aqui, um dia recordares, vou convidar os teus colegas, só dar assim uma palavrinha, como é que foi trabalhar com ele, só para ficar aqui, e esta malta saber. Podem dizer coisas boas ou coisas más. Podem dizer o que quiserem. Vamos começar aqui pelo outro lado. É assim, eu deste homem tenho muitas coisas boas, más tenho poucas. É claro, ia lá aqueles dias que é que ia trabalhar conosco também, eu o conheço bem em peça, ele quando se enerva perde um bocadinho em estribeira, maneira de falar. Mas, no fundo a gente sentava-se no fim de trabalho, bebíamos uma cerveja, um sumo, qualquer coisa. É assim, vou ter saudades dele, mas quando eu puder cresço lá, é um abraço. Um abraço. Oh, opa, diz coisas boas. Ele hoje para amanhã dá-lhe uma coisa e a gente depois fica a chorar com o rapa dele. É que ele agora a desejar uma namorada nova, vai ser preciso tomar qualquer coisa, se calhar. Graças. Não sei, vamos ver. Oh, paco, tenho a dizer de uma raça. Foi um prazer trabalhar com ele, aprendi, aprendi com ele, cresci com ele. Tenho mais paciência do que ele, graças a Deus. É teu ponto fraco, é, perdo depressa às estribeiras, mas pá, não tenho nada a apontar. É, é, é um homem cheio de garra, cheio de força, com um quarto de perna a menos, corre tanto como eu, não. É tops, foi um prazer trabalhar com ele. Olá. Sabe-se, sabe-se, sabe-se. Eu só tenho uma palavrinha a dizer. Eu só tenho uma palavrinha a dizer. Olá, boa. Eu o primeiro dia que é que comecei a trabalhar. Não, eu aqui o primeiro dia que comecei a trabalhar. Eu a trabalhar, a falar, lá tem medo. Não, porque tu dissestes, já ficou aqui outro pilão. O outro pilão é tu. Estás a perceber, Marra? És o nosso pilão. E às vezes a gente já, um bocadinho, mais ou menos, de propósito, só para meter um bocado de nele, para lhe perder a cabeça, muitas vezes, até fazendo de propósito, não é? A brincadeira. Já está a sair da cozinha, não há nada para sair, está a chegar aqui, quase a abrir do bar, um bocadinho, vai-te primeiro na campainha, vai-lhe para trás o prato do mar. É para ver se estávamos atento. Aquelas brincadeiras. Estás a ver estes bons colegas que tu tiveste? Pois é, sabe, disse. E os outros também. Às vezes é propósito. Boa, boa. Mas foi. Obrigada, Maratadora, por ter me acompanhado. É boa a sorte. Boa. 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 E é importante, mas ele tem um bom coração e desejo-lhe tudo bom e que continuo, porque a vida é totalmente diferente a partir de agora e ele vai ter que se adaptar à nova vida e espero que desfrute, que agora o que merece é desfrutar. Até agora eu fui trabalhar e agora é desfrutar. E tá. Perfeito. Perfeito. Então, olha, ele não faz anos, mas vamos cantar os parabéns, 29 anos, se isso amarece. A sala de palmas para este homem que vai embora de vez. Saúde e sorte também, já. Ainda. Esta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa. Uma sala de palmas e ganha tudo de bom, porque a vida conta. Saúde e sorte também. Saúde para todos.